Ele acordava todos os dias com a mesma sensação de paz, uma tranquilidade serena que preenchia cada canto do seu pequeno apartamento. Os dias corriam tranquilos, sem a pressa do mundo exterior. Suas manhãs começavam com uma caneca de café quente, enquanto olhava pela janela, o sol subindo no horizonte. A vida corria lá fora, mas ele havia decidido viver no seu próprio ritmo, um ritmo que combinava com a sua alma. Aos 45 anos, muitos questionavam suas escolhas. Por que não se casara? Por que não buscava mais companhia? Seus amigos de infância, agora casados e com filhos, muitas vezes o provocavam, dizendo que ele precisava de alguém para compartilhar a vida. Mas ele apenas sorria em resposta, sem se importar em justificar suas decisões. Seu dia era dedicado ao que mais gostava. Leitura, escrita e, acima de tudo, tempo com Deus. Na mesa de cabeceira, uma Bíblia sempre aberta. Cada verso era uma nova descoberta. Um consolo silencioso. Uma voz que falava diretamente ao seu coração. Ele encontrava nos salmos, em especial, uma conexão profunda. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Salmos 23, verso 1. Essa era sua verdade. Os vizinhos notavam sua presença, mas o viam como uma figura distante, quase enigmática. Havia uma certa tranquilidade nele que intrigava. Algo que as pessoas do prédio não conseguiam entender completamente. Quando falavam com ele no elevador ou na lavanderia, ele sempre tinha uma palavra gentil, um sorriso. No entanto, era claro que preferia a solitude. Certo dia, enquanto tomava seu café, ouviu uma batida na porta. Ao abri-la, encontrou uma vizinha jovem, aflita, com os olhos marejados. Ela segurava nas mãos uma carta. Desculpe incomodá-lo, mas não sei o que fazer. Acabei de descobrir que meu namorado me traiu. Você parece ser uma pessoa que sabe o que é a paz. Como você consegue? Ele a convidou para entrar e ofereceu uma xícara de chá. Sentaram-se e ele escutou sua história em silêncio. Após ouvir tudo, ele simplesmente disse. A paz que sinto não vem de uma ausência de problemas, mas da presença de Deus. Minha solidão é minha escolha. É meu tempo de ouvir, refletir e entender. Menos barulho, menos decepções. Mais silêncio, mais clareza. Talvez o que você precise não seja de respostas prontas, mas de tempo para ouvir sua própria alma. A jovem parecia perplexa, talvez esperando uma solução mais prática. No entanto, havia algo naquelas palavras que ressoava profundamente nela. Antes de sair, ele entregou-lhe um pequeno marcador de livros com um versículo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, verso 10. Naquela noite, ele refletiu sobre o encontro. Uma sensação estranha de inquietação começou a se formar. E então, subitamente percebeu. Sua solidão era mais do que uma escolha consciente. Era uma proteção. Um escudo que ele erguera após tantas decepções no passado. Era mais fácil se esconder do que arriscar ser ferido novamente. Ele orou profundamente, pedindo direção, buscando entender se sua solidão era um chamado de Deus ou um refúgio de seus medos. No fim, ele entendeu que viver sozinho era mais do que uma escolha pessoal. Era um caminho para encontrar uma conexão mais profunda com Deus e consigo mesmo, um espaço sagrado de reflexão. Quem teme o homem arma ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. Provérbios 29, verso 25. E assim, ele continuou sua jornada, sabendo que a solidão, quando escolhida conscientemente e não imposta pelo medo, era um dos maiores presentes que poderia dar a si mesmo. Ele vivia sozinho, mas nunca se sentia solitário, pois sabia que em cada silêncio, em cada momento de paz, Deus estava ali, presente, como um amigo fiel. Moral da história A solidão pode ser um companheiro inesperado e muitas vezes indesejado. Ela aparece nas horas em que tudo o que desejamos é uma voz amiga, um abraço ou apenas alguém para compartilhar o silêncio. Mas há algo que muitos não percebem. A solidão, quando compreendida e acolhida, pode se tornar uma das experiências mais ricas e transformadoras de nossas vidas. Muitas vezes, vivemos rodeados por pessoas, mas ainda assim nos sentimos sós. Esse vazio que sentimos não é uma falha ou um problema a ser resolvido imediatamente. É um chamado, um convite para olhar para dentro, para ouvir aquela voz interior que no meio do barulho constante da vida, mal conseguimos perceber. Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes nos leva a esses momentos de solidão não para nos punir, mas para nos preparar. Preparar para o quê? Você pode se perguntar. Para nos reconectar com Ele, para redescobrir quem realmente somos e para descobrir a paz que excede todo entendimento. A solidão não é o fim do caminho, mas um portal para uma nova jornada. Quando tudo ao nosso redor se silencia, finalmente podemos ouvir a suave voz de Deus dizendo Estou aqui. É nesse momento, longe das distrações e expectativas dos outros, que nos encontramos com o Criador. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, verso 10. Esse versículo nos convida a parar, a respirar fundo, a perceber que a presença divina é constante e que não estamos tão sozinhos quanto imaginamos. Há um engano comum de que precisamos estar sempre cercados de pessoas para sermos felizes. Que nossa validade vem da aceitação dos outros, da quantidade de amigos ou de seguidores nas redes sociais. Mas a verdadeira paz não se encontra na multidão, mas no relacionamento íntimo com Deus. Quando Jesus se retirava para lugares solitários para orar, Ele estava nos mostrando um caminho. Um caminho onde a solidão não é um inimigo, mas um amigo que nos leva mais perto de Deus. Se você se sente só, saiba que esses momentos são oportunidades preciosas para construir um relacionamento mais profundo com Deus. Use esse tempo para orar, para meditar nas Escrituras, para ouvir a voz de Deus em seu coração. Permita-se sentir a presença divina em cada momento de silêncio. Quando nossa alma está inquieta, procurando consolo nos braços de outras pessoas, muitas vezes encontramos apenas decepção e frustração. Mas quando buscamos a Deus, encontramos a verdadeira paz e satisfação. O apóstolo Paulo nos lembra em Filipenses 4, do verso 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A solidão nos dá a chance de experimentar essa paz, de confiar que mesmo quando não há ninguém ao nosso lado, Deus está presente e cuida de nós. Se você se sente só, saiba que esses momentos são oportunidades preciosas para construir um relacionamento mais profundo com Deus. Use esse tempo para orar, para meditar nas Escrituras, para ouvir a voz de Deus em seu coração. Permita-se sentir a presença divina em cada momento de silêncio. Quando nossa alma está inquieta, procurando consolo nos braços de outras pessoas, muitas vezes encontramos apenas decepção e frustração. Mas quando buscamos a Deus, encontramos a verdadeira paz e satisfação. O apóstolo Paulo nos lembra em Filipenses 4, do verso 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A solidão nos dá a chance de experimentar essa paz, de confiar que mesmo quando não há ninguém ao nosso lado, Deus está presente e cuida de nós. É natural desejar companhia, e não há nada de errado nisso. Deus nos criou para o relacionamento, para amar e sermos amados. No entanto, antes de buscarmos preenchimento nos outros, devemos encontrar contentamento em Deus e em nós mesmos. Quando entendemos que somos completos em Cristo, não nos aproximamos dos outros por necessidade desesperada, mas por desejo genuíno de compartilhar a vida, de amar e ser amado de forma saudável. Portanto, se você se encontra em solidão hoje, não veja isso como um fardo. Veja como uma oportunidade divina, uma chance de crescer, de se fortalecer e de se conectar com Deus de uma maneira mais profunda. A solidão não é a ausência de companhia, mas a presença de si mesmo e de Deus. É um espaço onde podemos ouvir claramente, onde podemos ser quem realmente somos, sem máscaras, sem medo. Confie que Deus está trabalhando em sua vida, mesmo nos momentos de silêncio. Ele está moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando-o para um futuro cheio de esperança. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 28, verso 20. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Você nunca está realmente sozinho. Deus está sempre com você e isso é mais do que suficiente para preencher qualquer vazio. Abrace a solidão com coragem e fé. Use esse tempo para crescer, para aprender, para se renovar. E saiba que em cada momento de solidão, Deus está ali, ao seu lado, segurando sua mão e guiando cada passo do seu caminho. A solidão pode ser o início de um caminho profundo e significativo com Deus. Caminhe nele com confiança. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Rickioli Reflexões para receber mais vídeos como este. Que Deus abençoe vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho